Você acompanhou aqui na NBR uma reportagem sobre a importância e a riqueza dos museus para contar a história e a cultura do nosso povo. Hoje você vai conhecer qual é a importância do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM, na elaboração de políticas públicas para o setor. As mãos já estão bem treinadas. O rolo passa de um lado para o outro e logo se revela uma bela gravura. O professor dá as dicas para os retoques finais. Técnica aprendida no ateliê do museu. É importante que se proporcione à comunidade e a diversas comunidades, a diversas pessoas, essa possibilidade de usufruir esses espaços no sentido mais amplo da sua formação. Aqui, por exemplo, sendo um museu de arte, acho que é importante que hajam esses ateliês, oficinas, cursos que as pessoas podem frequentar, aprender alguma coisa nova ou desenvolver seus trabalhos. O Museu Lazar Segal propaga o legado de um dos maiores artistas expressionistas e modernistas que já trabalhou no Brasil e é o único museu federal aqui em São Paulo. Além de preservar obras de arte, como essa que é chamada Navio de Imigrantes e que Segal demorou três anos para finalizar, o museu também oferece uma série de atividades criativas aos frequentadores. São oficinas de gravura, criação literária e fotografia, por exemplo. É a cultura acessível de forma gratuita a todos os públicos. No caso do Segal, nós atendemos 10 mil crianças ao ano. Vem de escolas, vem de grupos, vem de entidades. E isso dá um contato com a arte que raramente teriam de outra forma. Os colégios, por melhores que sejam, e os cursos de arte não oferecem os repertórios e os espaços que os museus são capazes de oferecer. O Lazar Segal faz parte de uma rede de 30 museus gerenciada diretamente pelo Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. E a ideia não é apenas preservar o patrimônio artístico. O museu é acervo, mas ele é muito mais que acervo, sabe? Tem experiências, hoje você tem muitos, por exemplo, museus, até vou citar que o Museu da Pessoa, que ele não tem acervo, é um museu de depoimentos de pessoas, você tem a questão do próprio patrimônio material já trabalhado. Então tem uma série de questões que o museu trata. Então é por aí que nós queremos caminhar. O IBRAM foi criado em 2009 e é responsável por todas as políticas públicas do setor. O Brasil possui hoje mais de 3 mil museus. A gente tem a responsabilidade de coordenar uma política nacional de museus. E ela vai não só dessa parte de fomento, que nós falávamos anteriormente, do Programa Nacional de Fomento aos Museus Brasileiros, mas também de todo o arcabouço técnico da área museológica, da questão da preservação, conservação, certo? A segurança em museus. Eu acho que a pessoa não tem que evitar desculpas, vai falar, ah, eu não vou porque eu não tenho dinheiro. Porque tem muitos museus que têm entrada gratuita uma vez por semana, tem o estudante que pode pagar a metade. Eu acho que é muito legal o governo investir, porque esse é um modo de que as pessoas possam também se interagir com o país e também com a cultura. E para saber mais sobre os museus administrados pelo Ibram, você pode acessar o site do Instituto. Lá você também fica por dentro da Programação da Semana de Museus, que acontece até domingo em todo o país.